A gente fala agora sobre uma idosa de 71 anos, moradora do bairro Monte Castelo, que foi atropelada e morta por um carro na Avenida Sargento Hermínio. A condutora do automóvel permaneceu no local, mas teve que ser levada a uma unidade hospitalar para receber atendimento devido ao estado de saúde dela. Infelizmente, mais um acidente com vítima fatal aqui na tela do seu Cidade 90. Avenida Sargento Hermínio, nós estamos à altura do bairro Monte Castelo. Aqui se fazem presentes policiais militares, a perícia forense e uma equipe da Coordenadoria de Medicina Legal, que vai fazer o recolhimento do corpo de uma idosa de 71 anos vítima de um acidente. Nós observamos que durante o período noturno, lamentavelmente, o fluxo de veículos aqui é preocupante. Preocupante principalmente para quem tenta fazer a travessia de um lado para o outro. Aqui da Avenida Sargento Hermínio, nós estamos no sentido que compreende centro da capital Barra do Ceará. E foi justamente na faixa de ultrapassagem que essa mulher foi atropelada por este veículo. Nós vamos nos aproximando do veículo atropelador, com muito cuidado, Alexandre, inclusive, para mostrar o estrago que ficou à frente deste veículo. Muito cuidado, a gente vai passando aqui. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Olha só. O veículo ficou totalmente avariado na parte frontal, o capô. E também nós observamos que o parabrisas ficou destruído com a violência do impacto. A gente observa toda essa movimentação. São pessoas aqui da região que conheciam, inclusive, a idosa. A idosa se chamava Dona Cosma e morava aqui nas proximidades de onde o acidente aconteceu. O carro atropelador ficou cerca de 10 metros, aproximadamente, do local onde a colisão aconteceu. A condutora do veículo permaneceu aqui no local, prestou algumas informações aos policiais militares e foi levada para receber um atendimento médico devido à questão de saúde. O que teria motivado, o que teria acontecido para que esse acidente ocorresse na noite de hoje ainda será objeto de uma apuração feita através, obviamente, do trabalho da perícia forense aqui no local do acidente. Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito também foi acionada para atender a ocorrência. Aqui isolaram a área de certa maneira, colocando cones para a sinalização. E os trabalhos periciais deverão acontecer a partir de agora. A gente observa toda essa movimentação e, lamentavelmente, trata-se de uma pessoa de 71 anos de idade que saiu de casa, não se sabe para onde, os familiares não chegaram a relatar aqui no local da ocorrência, mas que não irá voltar, não irá retornar para o seu familiar devido à questão desse acidente que tirou-lhe a vida no horário de pico, onde o tráfego de veículos é intenso pelas avenidas. da nossa capital, Wander Gomes, para o Cidade 90. Bom, em um caso como esse, a gente fica só pensando na idosa, né, da senhorinha, 71 anos, não é isso? E aí, de repente, a senhorinha sai de casa e aí a gente faz até um apelo. Primeiro, os sentimentos aos familiares, né, e aí, em segundo, um apelo para mais cuidado com os nossos idosos, né, gente? De repente, deixar uma senhorinha sair de casa, né, correr riscos, atravessando a avenida movimentada, em horário de pico aqui em Fortaleza. Então, a gente faz um apelo para mais cuidados aí com os nossos idosos, né? E aí, em caso de acidente, a gente reitera a importância do socorro, de realmente prestar socorro à vítima. Não foi o caso dessa senhora, porque, infelizmente, ela morreu aí com o impacto, morreu aí nessa batida. Mas é muito importante, gente, prestar sempre socorro à vítima, né? De imediato, ligar para a SAMU, para o 192, ou então ligar para o Corpo de Bombeiros no 193, né? Enfim, ou pedir para alguém que faça. Se de repente você é envolvido num acidente, está muito nervoso, nervosa, pede para alguém fazer isso, né? Se houver vítimas, conversar sempre com a vítima, tranquilizar a vítima, nunca deixar que a vítima se levante, se locomova, se mova de alguma forma até a chegada do socorro, ter realmente todos os cuidados, porque cada cuidadozinho desse para você é básico, mas pode fazer a diferença para a vida dessa pessoa, na reabilitação dessa pessoa acidentada. Então a gente aproveita aí esse caso, né? Que envolveu essa idosa que acabou morta, foi atropelada e morta nessa avenida, para nunca, nunca é demais a gente sempre lembrar esses cuidados que a gente deve ter em casos de acidentes.